Oi, cheguei a Bizzam, muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera, dessa vez eu estou aqui pra falar pra vocês uma coisa muito importante, que amanhã, dia 28 de maio, nós teremos uma live stream às 19h, sim, amanhã é quinta-feira, beleza? Então é o seguinte, eu precisava gravar esse vídeo o mais rápido possível, porque eu ia postar ele amanhã só que eu falava, putz, a Bizzam Live no mesmo dia da live não é legal, então, por favor, se programem que amanhã às 19h nós teremos uma live. Lembrando, dia 28 de maio de 2015, às vezes você está vendo esse vídeo do ano que vem já que amanhã não é amanhã, foi ano passado, então, por favor, compareçam que vai ser bem legal vai ser com oração aos 40 mil inscritos, que a gente está chegando aí, falta um pouquinho até lá a gente consegue, se até lá a gente não conseguir, na live a gente vai conseguir, beleza? Lembrando que amanhã nós teremos dois vídeos, às 14h e às 18h, e o vídeo das 18h é muito importante uma parceria nova do canal, uma parceria muito show de bola, show de bola que vocês vão amar, ó, eu estou fazendo a Thumb aqui, ó. Ah, então é isso, galera, por favor, compareçam a live que vai ser muito legal, um beijão